olá amigos e amigas do canal Pomado Washington tudo bem com vocês espero que estejam ótimos galera hoje na minha frente aqui vou mostrar para vocês essa linda planta aqui cheia de frutos vamos realizar uma colheita aqui essa que é uma planta da família das Clusáceas estou falando gente do Bacupari a planta excelente gente para você ter no seu pomado ela que é nativa aqui do Brasil mas porém não é endêmica né porque ela também ocorre aí na Bolívia mas essa planta gente é top demais um aconselho vocês a terem porque os frutos gente dela são maravilhosos eu vou mostrar para vocês como que essa planta que tá gente ó de fruto olha isso galera olha como que tá aqui carregadíssima viu primeira vez que carrega tanto aqui assim olha como tá do outro lado ali ó tá até caindo no chão aqui tantos frutos que tem e esse fruto gente é tão maravilhoso que tem propriedades medicinais incríveis uma delas mesmo é que ela é anti-inflamatória né possui propriedades anti-inflamatórias e uma coisa bem interessante gente é que ele tem propriedades anti-cancerígenas então vocês terem uma ideia aí para quem também conhece o mirtilo aí que é considerado uma planta é altamente utilizável aí contra o câncer essa aqui é cientificamente comprovada que tem propriedades três vezes mais que o mirtilo viu em combate ao câncer então uma planta excelente aí para se ter no pomar né para se ter em casa formar doméstico formar comercial também excelente essa planta viu galera o bacupari ó olha que maravilha isso é uma planta que não dispensa tantos cuidados necessários assim é bem rústica a plantada aqui a pleno sol né clima quente para vocês verem tá aqui mais ou menos há quatro anos mais ou menos que eu plantei ela aqui já tá com mais ou menos aí dois dois metros de altura um pouco maior que eu dois metros de altura primeira vez que tá produzindo muitos frutos assim já produziu alguns frutinhos aleatórios mas agora primeira vez que produz tanto fruto assim ó eu tirava aqui para vocês verem como que é olha o frutinho como que a gente ó parece aí um laranjinha quincã né pequenininha talvez olha tem um biquinho bem interessante vou morder para vocês verem aqui quando vocês mordem dá um estourinho para vocês verem como que é tem a casquinha tem essa arilo aqui ó a parte comestiva né que envolve a semente para vocês verem é bem aquosa gente ó bem aquosa ó o caldo tá escorrendo aqui na minha mão ó o sabor dela gente vou provar aqui um sabor agridoce viu não sei se vai agradar todas as pessoas mas eu adoro eu gosto de frutinha um pouquinho mais azeda então eu adoro viu como eu disse é agridoce tem aí um azedinho com fundo doce então uma planta maravilhosa viu gente tá se tendo pomar muito produtiva para vocês terem uma ideia ó as florzinhas dele aqui desabrochando ó olha como vai vem mais florações ó cheio de botões gente ó tá no pé inteiro assim ó se essa vai produzir muito estão vindo florzinha florações frutinhos novinhos crescendo frutos de vezes frutos maduros ó carregadíssimo gente carregado carregado olha essa galinha aqui pra vocês terem uma ideia ó como que tá quase no chão aqui cheio de frutinhos então é isso aí gente queria mostrar pra vocês aí nosso bacupari viu planta indispensável aí pra ter no pomar é isso aí grande abraço fique com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.